Chuva no telhado Está frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa mulhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar, vai cair No temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa mulhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar Vai tropejar Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair E o seu temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa mulhada Eu quero ser a toalha Tira essa roupa mulhada E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Quando a saudade sair Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair O temporal de amor O temporal de amor O temporal de amor